Olá, professores e professoras de História do Ensino Médio, CGPs. Eu sou o Danilo, sou o PEC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas aqui do Núcleo Pedagógico da Diretoria de Ensino da região de Mauá. E estou aqui agora com vocês para termos um momento de reflexão juntos a respeito da nossa disciplina, história, do nosso componente curricular de história dentro do contexto do ensino médio. Então, a partir de agora, nós estaremos juntos ao longo de três formações para podermos refletir, conversar um pouco a respeito da estrutura curricular da nossa disciplina, tocar em alguns pontos importantes, sobretudo com relação à utilização dos materiais digitais e alguns conceitos importantes dentro do nosso componente. Então, nossa formação, a partir de agora, é um convite à reflexão a respeito da importância, o resgate da importância da nossa disciplina dentro do contexto escolar. E aí eu já queria começar essa nossa conversa, esse nosso diálogo formativo chamando a atenção para o título da nossa formação que eu optei por transformar esse título em uma pergunta. É uma pergunta que eu puxei de um livro, na verdade não era uma pergunta, era uma afirmação que eu acabei transformando ela em um questionamento. Então, nós temos aí, quem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla o passado. Então, eu queria que nós conversássemos a respeito do nosso componente de história, tendo em vista esse questionamento aí, para o final da terceira formação, a gente pensar se a gente tem uma resposta sobre. Então, a partir de agora, a gente conversa um pouco sobre isso. Na condução das formações estarei eu, Danilo, como já me apresentei, sou PEC de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, especificamente trabalho aqui na diretoria com as disciplinas de História e Sociologia, e sou professor de História e Sociologia da rede. Também participou aí da elaboração e aprovação da formação a Fátima Regina, nossa diretora aqui do Núcleo Pedagógico. Nossa pauta ao longo das três formações. A abertura, que está sendo feita agora, a apresentação dos objetivos e os temas que iremos trabalhar. Consciência histórica, currículo paulista, material digital e, na sequência, a gente faz uma conclusão e bibliografia. Lembrando que esses tópicos serão separados ao longo das formações e não serão trabalhados todos hoje. Então, por exemplo, as referências bibliográficas da formação só serão apresentadas ao final dos três momentos. Nossos objetivos, compreender o conceito de consciência histórica no ensino médio e sua importância, refletir sobre o currículo de História no ensino médio e analisar o currículo e sua relação com os materiais digitais. Então, nós vamos ter uma conversa aqui a respeito do currículo de História no ensino médio pensando um pouco a respeito do conceito de consciência histórica e a sua importância e como tudo isso, currículo, consciência histórica e outros tópicos que nós vamos abordar ao longo das pautas se relacionam com a utilização dos materiais digitais. Então, para dar início, a gente começa falando um pouco sobre um dos conceitos principais, um dos tópicos principais do currículo de História no ensino médio que é o conceito de consciência histórica. Então, a gente dá início agora conversando um pouco sobre. E aí, para a gente poder falar sobre isso, eu queria, antes de mais nada, que nós olhássemos para o currículo paulista, o currículo paulista lá na etapa ensino médio. Lembrando que o currículo paulista está dividido em duas etapas, a etapa do ensino fundamental e a etapa do ensino médio. E aí, no ensino médio, o currículo fala o seguinte para a gente. Se, por um lado, um dos objetivos do desenvolvimento do ensino de História é a formação intelectual do estudante enquanto cidadão crítico e pertencente a determinada localidade com características e identidades próprias, processo que deve exigir a capacidade cognitiva da observação, da descrição, do estabelecimento de relações entre o presente e o passado nos mais diferentes espaços, na identificação das condições intrínsecas do tempo para a construção e desconstrução de significados, por outro lado, levam-se em consideração os pressupostos que dizem respeito às reflexões e aos estudos sobre as atuais condições humanas, permeando as singularidades e as diferenças dentro das diversas sociedades hoje existentes, e não somente das sociedades do passado, fazendo do ensino de História um processo vivo e dinâmico na sua elaboração e constituição na abordagem curricular e metodológica. Então, percebam que é um trecho curto, mas ele é um trecho que traz muitas informações importantes para a gente. Então, a primeira coisa que nós precisamos ficar atentos aqui nessa parte do currículo, ele está falando o seguinte, não somente sociedades do passado. Então, o que nós precisamos pensar aí quando nós falamos de História, especificamente agora no Ensino Médio? Claro que isso também acontece em outros segmentos, mas nós vamos falar só de Ensino Médio. Nós precisamos pensar o seguinte, a aula de História, o movimento de construção metodológica e científica do componente História no Ensino Médio, nós não olhamos somente para o passado. A aula de História, ela parte do presente. Nós vamos estudar o passado, não como um fim, mas o passado é um meio para que nós possamos entender as atuais condições humanas das mais diversas sociedades, dos mais diversos grupos sociais. Então, a aula de História, no Ensino Médio, por exemplo, ela não vai seguir necessariamente uma ordem cronológica do tempo. E isso é muito importante que fique claro já para todo mundo. O que o currículo pressupõe? que no Ensino Fundamental, nos anos finais mais especificamente, o estudante vai ter uma abordagem cronológica. Então, quando ele chega no Ensino Médio, nós vamos trabalhar a História a partir do uso de temas. Então, nós vamos trabalhar um tema e através deste tema, nós vamos aí, entre aspas, viajar ao longo do tempo com o nosso estudante e observar as diferentes mentalidades, as diferentes condições históricas que apareceram na sociedade brasileira e em outras sociedades no passado para entender o porquê do presente. Então, percebam que a aula de História do Ensino Médio, ela nos leva a um movimento muito mais complexo. Então, a gente vai ter, por exemplo, aulas de História que vão olhar especificamente para um contexto único do passado. Então, a gente vai pegar uma aula, por exemplo, que vai falar de Economia Cafeira. A gente vai ter uma aula ali que vai se ater especificamente a esse nosso período histórico. Ao mesmo tempo que nós vamos ter aulas, que é o que eu vou trazer como exemplo para vocês depois, que vai trazer um tema. Então, por exemplo, é Políticas Migratórias e eu vou pegar as Políticas Migratórias e vou viajar ao longo do tempo com o meu estudante. Então, eu vou levar ele lá para a Era Vargas, depois eu vou levar ele para a Ditadura Militar, depois eu volto ele lá para o período da escravidão. A gente vai viajar ao longo do tempo, porque o currículo pressupõe que o nosso estudante já tem uma mínima noção da ordem cronológica dos fatos. Claro, ele não é um historiador. Historiador somos nós. Nós temos que ter condição, nós temos que ter a atenção de situar o estudante dentro do período histórico correto. Mas o foco da história no ensino médio não é seguir ordem cronológica, é analisar as condições históricas e sociais ao longo do tempo, de modo que possibilite o estudante enxergar o presente. Então, é um movimento aí um pouco mais complexo. Não que a história do fundamental não seja complexa, mas a do ensino médio ela traz uma abordagem um pouco diferente. E, além do mais, o ensino médio também pressupõe um aprofundamento do que foi trabalhado nos anos finais e também, consequentemente, lá nos anos iniciais. É importante pensar que o currículo paulista é um currículo em espiral. Então, muitas vezes, a gente vai entrar na sala de aula lá no segundo ano do médio, por exemplo, e a gente vai trabalhar um tema. Sei lá, vou jogar aqui o primeiro que veio na minha cabeça. Revolução Industrial, por exemplo. Vou trabalhar Revolução Industrial. Pode ser que o estudante já tenha, pode ser não, ele vai ter visto já a Revolução Industrial no ensino fundamental. Só que aquela fala de vocês já sabem isso, isso não existe. Ele não sabe. Porque ele não tem que saber porque ele é o aluno. se ele soubesse, ele não precisava estar aí na sala de aula. Ele viu esse tema, mas ele viu com uma outra abordagem, com uma outra profundidade, com uma outra, enfim, com uma outra intencionalidade. Quando a gente fala de um currículo em espiral, a gente está falando de profundidades diferentes, de abordagens diferentes. E a gente tem muito claro isso retomando esse primeiro trecho aqui do currículo, né? A gente pode até falar de Revolução Industrial no ensino médio, mas a gente vai falar da Revolução Industrial no ensino médio, mas olhando para o presente. A gente vai usar um fato do passado olhando para o presente. Pode ser que nos anos finais essa aula de história teve foco o passado. O passado pelo passado. Então, é importante ter já esse primeiro ponto aí claro em mente. E aí, a partir disso, a gente começa a pensar um pouco aí na consciência histórica. Nessa abordagem aí que faz parte do currículo no ensino médio. E aí, para isso, eu tomei por base um artigo, tá? Que vai aparecer lá nas referências bibliográficas para vocês. Um artigo, acho que dá mais ou menos 20 páginas para quem puder ler depois eu aconselho, porque é um artigo bem válido para essa breve conversa que a gente vai ter sobre a consciência histórica. E aí, para começar, eu vou trazer uma abordagem marxista da história, tá? Porque a gente vai pegar ali lá no 18 Brumário, Marx falando, os homens fazem a sua própria história, mas não a fazem como querem, não a fazem sob circunstâncias de suas escolhas, e sim sob aquelas com que se defrontam diretamente, ligadas e transmitidas pelo passado. A tradição de todas as gerações mortas oprime como um pesadelo o cérebro dos vivos. e justamente quando parecem empenhadas em revolucionar-se a si e as coisas, em criar algo que jamais existiu, precisamente nesses períodos de crise revolucionária, os homens conjuram ansiosamente em seu auxílio os espíritos do passado, tomando-lhes emprestados os nomes, os gritos de guerra, as roupagens, a fim de apresentar a nova cena da história do mundo nesse disfarce tradicional e nessa linguagem emprestada. E aí é um trecho que parece breve, que parece simples, mas a gente está pensando em uma abordagem materialista da história, materialismo histórico e dialético, que é a abordagem que esse artigo segue para a gente trabalhar essa questão da consciência histórica. O que o Marx está trazendo para a gente? que o presente está diretamente relacionado ao passado. Todas as atitudes que nós tomamos, todos os contextos históricos que estão presentes no passado, no presente, desculpa, eles têm origem no passado. Nada, nada se cria do zero. Tudo que acontece hoje, todas as conjunturas políticas, todas as conjunturas sociais, econômicas e culturais, elas têm origem nos fatos passados e a gente dialoga diretamente com o passado. E aí a gente segue aí com uma pergunta, quanto há de passado em nosso presente e em nosso futuro? Em que medida o futuro já está comprometido pelas condições dadas pelo passado e pelas soluções que demos no presente? O passado é estável ou modifica-se conforme a utilização que fazemos dele? Qual a relação entre o tempo e a imagem que temos de nós mesmos? Quando mexe-se no passado? Mexe-se também na identidade coletiva? Então, assim, a gente está tendo um primeiro momento para pensar nessa primeira pergunta que aparece aí, quanto há de passado no nosso presente? Acho que esse é o pontapé inicial para a gente pensar na condição de construção de uma consciência histórica. Primeira coisa a pensar é que a gente não consegue mudar o passado. O passado parece até irônico, mas o passado passou. O passado a gente não consegue mais mudar os fatos. Entretanto, a gente consegue, a partir da seleção de fontes históricas, a partir de abordagens metodológicas diferentes, reinterpretar o passado. e a gente nessa reinterpretação do passado, a gente pode considerar que estamos mexendo no passado, mas não mexendo no sentido de alterar os fatos históricos, mas sim de olhar os fatos que aconteceram a partir de uma nova perspectiva. E ao passo que eu olho para o passado com uma nova perspectiva, com um novo olhar, eu também estou alterando a maneira como eu olho para o presente. Olhando para o presente com uma outra perspectiva, automaticamente eu também enxergo o futuro de uma outra maneira. Por isso que a gente se questiona, quanto há de passado em nosso presente e em nosso futuro. Porque é aquilo, as condições do presente e as condições do futuro, elas se dão no passado, elas têm origem nos fatos que já aconteceram. Então a gente precisa pensar que o desenvolvimento de uma consciência histórica, ela está diretamente relacionada ao olhar para o passado a interpretação dos fatos passados de modo que seja possível uma reinterpretação disso olhando para o presente. E é aquilo, conhecendo uma nova maneira de olhar para o presente, a gente vai ter uma alteração de diversos cenários. Haja vista que basta a gente pensar em como nós aprendemos a história na escola. Qual foi a aula de história que eu tive? Quando eu estava lá no ensino fundamental, quando eu estava no ensino médio ou até mesmo na faculdade, por exemplo. Creio que a maioria de nós tivemos uma história factual, a história que conta as coisas no sentido de causa e consequência. Então, por exemplo, eu me lembro muito bem que eu aprendi que a Segunda Guerra Mundial, a causa foi a Primeira Guerra. Então, era assim, era causa-consequência. Então, tinha lá a professora, o professor e colocava no meio da lousa. Segunda Guerra Mundial. Aí, de um lado, colocava causa, Primeira Guerra, consequência, Guerra Fria, por exemplo. A gente tinha uma abordagem mais tradicionalista de se olhar para o passado de modo que não possibilitava tanto alguns questionamentos que nós temos hoje. Então, por exemplo, foi passado por muitos anos, isso hoje já foi repensado, mas muitos de nós aprendemos na história do herói e do vilão da história. Então, quando a gente pensa, por exemplo, na história do Brasil, a gente vai ter alguns heróis. Então, a gente tem o Tiradentes, que foi tido como um herói. Nós temos, por exemplo, a Princesa Isabel, que foi tida como uma heroína durante muito tempo. E aí, quando a gente olha para o passado com outra ótica, com outros questionamentos, reelaborando a interpretação dos fatos, a gente vai pensar, por exemplo, que não existe, na verdade, herói na história. Então, a gente pensa, por exemplo, na questão da Princesa Isabel, quando nós lembramos da abolição da escravidão, não existe uma heroína, não existe uma princesa caridosa que foi lá e resolveu abolir a escravidão. O que a gente tem, na verdade, é um contexto histórico, econômico, social e cultural, enfim, que naquele dado momento propiciou a abolição da escravidão sob determinadas circunstâncias. Não uma princesa benevolente. Era uma pessoa que foi ali e assinou. Se ela não tivesse assinado, outra pessoa teria assinado por ela, porque, na verdade, o que havia ali era um contexto histórico. A mesma coisa quando a gente pensa na questão dos vilões. A gente pensa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, a gente fala muito do Hitler, não que o Hitler não seja uma pessoa errada da história, ele é sim uma pessoa errada, mas a questão é, a gente não pode se ater a esse olhar do passado pensando somente em pessoas específicas, porque quando a gente olha para o passado, por exemplo, da Segunda Guerra Mundial, e a gente foca somente na figura do Hitler, a gente está desconsiderando todo um outro contexto, que tinha um apoio de massas, tinha uma conjuntura política que possibilitou que aquilo ali acontecesse, enfim, várias questões que permeiam a narrativa dos fatos. então, nós fomos formados na educação básica em nossa grande maioria por uma história factual, não que as datas não sejam importantes, claro que eu não posso chegar no meu aluno e falar para ele, olha, eu acho que a chegada dos portugueses no Brasil, ela aconteceu ali mais ou menos entre o ano 600 e o ano 2020, a gente não pode fazer isso, a gente tem que ter essa noção de tempo, só que a data, ela está ali mais a serviço do contexto, é a mesma lógica do passado estar a serviço do presente, sabe, a data não pode ser usada para decorar, fazer uma prova de história e perguntar para o meu aluno, olha, qual dia e horário que aconteceu a abolição da escravidão? Quando a gente fala de ensino médio, a gente está falando de desenvolvimento de habilidade e competência, não existe a habilidade de decorar e a competência de escrever o que está decorado, então a gente precisa reelaborar questionamentos do passado, tá, e tudo isso está relacionado ao desenvolvimento dessa consciência histórica, porque quando a gente fala de consciência histórica, a gente está falando do desenvolvimento de uma identidade coletiva, aí a gente começa a pensar um pouquinho sobre isso, quando a gente tem ali, por exemplo, o aparecimento de uma tomada de consciência histórica constitui provavelmente a mais importante revolução pela qual passamos desde o início da época moderna. A consciência histórica que caracteriza o homem contemporâneo é um privilégio, talvez mesmo um fardo que jamais se impôs a nenhuma geração anterior. Entendemos por consciência histórica o privilégio do homem moderno de ter plena consciência da historicidade de todo presente e da relatividade de toda opinião. E a gente segue. A consciência histórica pressupõe um indivíduo existindo em um grupo, tomando-se em referência aos demais, de modo que a percepção e a significação do tempo só pode ser coletiva. Heller, para quem a coletividade é que possibilita o surgimento da ideia de passagem do tempo e de finitude do indivíduo diante da continuidade do grupo, traduz esse princípio com as seguintes palavras. A historicidade de um único homem implica a historicidade de todo gênero humano. O plural é anterior ao singular. E aí a gente para um pouquinho aqui para falar sobre isso. Quando a gente está falando aqui que o plural é anterior ao singular, nós estamos falando que o desenvolvimento da consciência histórica pressupõe que o indivíduo, pressupõe que o nosso estudante vai perceber que ele pertence a um grupo, que ele pertence a uma coletividade e essa coletividade está dentro de um contexto histórico que é resultado de ações do passado que refletem no presente. Então, é um movimento bem complexo. A gente quando fala de vida em sociedade, a sociologia fala muito sobre isso, quando a gente fala de vida em sociedade, a gente não está falando de atitudes individuais, a gente está falando de grupo, a gente está falando de coletividade, e aí a gente precisa pensar que a consciência histórica vai fazer com que o nosso estudante, com que o indivíduo, entenda o seguinte, eu, pessoa, estou dentro de um contexto determinado, pertenço a um determinado grupo, pois, as coisas acontecem desta maneira, tendo em vista que no passado, os fatos aconteceram assim, assim e assim, mas talvez determinada atitude do passado está impactando o meu presente, deste e daquela determinada maneira. Parece muito amplo esse movimento, é porque ele é, ele parece amplo porque ele realmente é, e não é um desenvolvimento fácil, porque a consciência histórica, ela faz parecer que qualquer atitude, pode ser que ela faça parecer que qualquer atitude individual que eu tome, ela é insignificante perto de uma atitude coletiva, mas percebam, qual que é a jogada aqui, do desenvolvimento dessa consciência histórica? Nosso estudante precisa pensar que ele é sujeito da história? Como assim ele é sujeito da história? Ele nasceu dentro de um contexto, ele é produto de uma sociedade. Quem quiser também se aprofundar um pouco mais sobre isso, eu aconselho também que leia o Emílio Durkheim, que fala muito sobre isso, sobretudo quando ele fala sobre fato social. E aí a gente pensa que nós somos sujeitos da história, mesmo antes de nascer. Então, por exemplo, o que eu preciso pensar aqui? Tomando a minha história individual, eu sempre gosto de pensar a partir dessa ótica. Eu estou falando o seguinte, eu moro em Mauá, certo? Uma região, uma cidade de periferia e tal. Eu sou descendente de família nordestina, isso é uma história individual, estou contando a minha história. só que a consciência histórica, ela faz com que eu enxergue o além da minha história individual. Eu estou enxergando a partir de agora a minha história individual dentro de um contexto coletivo. Por que eu estou falando isso? Porque eu moro em Mauá, que é uma cidade que pertence à região conhecida como ABC Paulista, que foi uma região que recebeu um incentivo industrial de um determinado governo. E não só isso, esse incentivo industrial que determinado governo fez aqui para a região, também houve um contexto em que foi incentivada a migração nordestina para a região sudeste, para trabalhar nessa questão da indústria. Então percebam, é uma história individual, mas ao passo que eu vou ampliando esse olhar, eu estou percebendo que para além de uma atitude individual, pertenceu a uma coletividade, pertenceu a uma atitude de grupo, a um contexto social maior. Então a consciência histórica, ela vai trazendo esses questionamentos para a gente, para nós percebermos algumas questões. Porque a gente pode trazer ali, por exemplo, que em comunidade, os homens precisam estabelecer a liga que os define como um grupo. Cultivar esse fator de modo a permitir uma coesão suficiente para que os conflitos não desemboquem no enfraquecimento do grupo e coloque a sua sobrevivência em risco. Uma versão ou um significado construído sobre a existência do grupo no tempo é o elemento principal da ligação que estabelece entre os indivíduos. A essa ligação temos chamado identidade. Vamos continuar. Com isso, o trabalho de contínua formação para uma identidade histórica geralmente se estabelece em torno da educação para generalizar a consciência histórica dominante e de tentativas de sobrevivência de outras articulações de respostas às perguntas identitárias, de modo que a articulação dos elementos da consciência histórica tornam-se arma no campo de batalha de definição dos rumos da coletividade. Então a gente para aqui de novo para conversar um pouco sobre esses trechos. A gente precisa pensar uma questão. Quando eu converso com vocês que nós aprendemos uma história factual, quando nós fomos formados em uma história tradicional, eu estou falando para vocês que foi contado a nós uma única história, uma única versão da história. Só que nós temos vários grupos, vários atores sociais dentro desses contextos. Não é possível que a gente pense, por exemplo, na história do Brasil, falando do Brasil só a partir de 1500, e falando só da chegada dos portugueses, e como os portugueses fizeram isso, e como os portugueses fizeram aquilo, e como que Dom Pedro fez não sei o quê, e como não sei quem gritou em cima do cavalo não sei aonde, a gente precisa pensar que não existiam só essas pessoas. A gente precisa parar, por exemplo, de falar o seguinte, abolição da escravidão, aboliu a escravidão e o negro coitado, o negro foi largado à própria sorte, um coitado, abandonado, não tinha o que fazer, como se ele não fosse sujeito da história também, como se ele fosse só um objeto, como se quem está contando a história tivesse assim, olha, a princesa Isabel libertou o coitadinho dos negros, e agora, olha, olha só, olha o racismo aí, né, difícil, não é, gente? Vamos lá para a próxima aula, isso não existe na história. A gente está falando aí de narrativas, a gente está falando da construção de identidades. Como que eu vou proporcionar ao meu estudante uma real mudança da sua realidade social se eu estou falando que o grupo dele é o coitado da história o tempo todo? Como que eu vou possibilitar uma mudança de realidade se eu estou contando a história do Brasil ali a partir de 1500, só a partir de 1500, e falando assim, olha, a gente está falando do Brasil aqui, mas não parece com nenhum de vocês, tá? Tudo que a gente está contando aqui foi o europeu que fez, quem estava aqui só estava, não tem relação com o presente. Como que eu vou entrar em uma escola de periferia, como que eu vou entrar em uma escola que está na beira da favela e eu não vou contar a história deles? Porque todo mundo é agente da história, a gente tem aí uma, quase que uma luta de classes, né, dentro dessa abordagem, dentro dessa abordagem histórica. Eu não consigo desenvolver uma consciência histórica e uma identidade histórica nos meus estudantes se eu não mostrar para ele que os seus grupos aos quais eles se identificam também são parte da história, que não são só sujeitos passivos. Então, por isso que a gente está falando de reelaborar questionamentos. Porque a gente está falando que a princesa Isabel, quando ela assina a Lei Áurea, ela não salvou ninguém de lugar nenhum. O que a gente precisa pensar é que o contexto da abolição da escravidão se deu de diferentes maneiras, com diferentes atores, com diferentes ações, e não só na benevolência de uma mulher que assinou um papel. Então, a gente precisa tomar cuidado com essas questões. E o desenvolvimento de uma identidade histórica, quando eu me percebo sujeito da minha própria história, é o primeiro passo para eu poder mudar algumas questões. Ah, então, quer dizer que se o meu estudante souber as condições históricas pelas quais ele vive hoje, devido ao passado, que ele vai conseguir mudar totalmente o rumo da vida dele, não quer dizer nada disso. Quer dizer que é o primeiro passo de muitos. Porque, como que eu vou me enxergar dentro de uma situação de desigualdade social, se eu não sei nem de onde que essa desigualdade veio, eu não sei nem por que que eu estou dentro dessa situação de desigualdade. E pior, às vezes eu não sei nem que eu vivo em desigualdade. Às vezes para mim é daquele jeito mesmo, é natural, todo mundo é desse jeito. Ou, por exemplo, é determinismo, é determinismo geográfico, então assim, eu nasci na periferia, então eu estou fadado a isso porque Deus quis, Deus não quis nada disso. então a gente precisa ter esse olhar para o desenvolvimento dessas questões e o olhar para o grupo, é um desenvolvimento de identidade, é a identidade histórica que nos leva a esse questionamento do passado e algumas reelaborações. E aí, para a gente parar nessa primeira parte do desenvolvimento da consciência, porque esse é o movimento da história no ensino médio, isso precisa ficar muito claro, tá bom? Porque é de consciência histórica que Marco Ferro está falando ao declarar em seu famoso livro Falsificações da História que a imagem que temos de outros povos e até de nós mesmos está associada à história tal como se nos contou quando éramos crianças, ela deixa sua marca em nós para toda existência. Esse autor nos coloca diante de uma outra contribuição importante para o tema e deslocá-lo de um possível eixo de univocidade que é a ideia de multiplicidade de focos da consciência histórica, sendo incontornável a consideração da história institucional ou que chamamos mais corretamente de história oficial, mas também inadiável a atenção aos outros focos, como a contra-história, que surgem polarização com a história secretada como ferramenta de estabelecimento de um projeto vencedor para a sociedade. Então percebam que o autor está chamando atenção aqui para o olhar que nós temos aos outros grupos. Então eu me lembro muito bem que em algumas aulas a gente aprendia lá pouquíssimo, inclusive na época, sobre a história dos povos indígenas, os povos originários que na época ainda eram chamados só de índios, a história dos índios. E o que era contado? Que o índio vivia na oca, que o índio andava pelado, que o índio caçava com arco e flecha, que o índio isso, que o índio aquilo. E aí a primeira vez que eu me defrontei com uma situação de um indígena que não era aldeado, que era um indígena do contexto urbano, eu falei, ué, mas o que que tá acontecendo aqui? Ele não devia estar morando numa oca? Por que que ele tá na cidade? Por que que ele não tá caçando com arco e flecha? Então nós temos uma história que nos foi contada e uma outra história que tá ali lutando também pra existir. Acho que seria essa questão. Outras versões da história, na verdade não existe só mais uma outra, existem outras versões da história que também estão ali lutando para serem contadas porque a gente tem uma história entre aspas aí que tá aqui, um projeto vencedor. Então a gente tem uma história oficial que é contada que precisa ser reelaborada, precisa ser questionada e precisa ser reinterpretada. Porque se eu tô dentro de uma sala de ensino médio com um aluno ali da periferia ou um aluno de uma escola central, às vezes um aluno de uma comunidade quilombola, enfim, qualquer contexto que seja. E eu não tô contando, eu não tô dentro da aula de história. Colocando ele dentro da história, tô contando a história do Brasil e deixando ele de fora, desculpa, mas eu tô fazendo errado. O que eu tô fazendo é contar história. E contar história, a gente faz isso com H minúsculo, porque dar aula de história com H maiúsculo, pressupõe muito mais do que só falar que na história teve um coitado, um vilão e um herói. Então a gente precisa reelaborar essas questões do passado. E aí, pra isso, pra gente poder desenvolver a consciência histórica, nós precisamos, e muito, do desenvolvimento da atitude historiadora no estudante. A atitude historiadora, ela não é falada explicitamente no ensino médio, mas ela é inerente ao desenvolvimento da consciência. A atitude historiadora, ela é muito, ela tá muito presente ali no currículo, escrito mesmo, no currículo dos anos finais, e um pouco lá nos anos iniciais. Mas ela precisa acontecer pra eu ter um desenvolvimento de uma consciência histórica, tá? Não dá pra desenvolver essa consciência e essa identidade se eu não tenho uma atitude historiadora. E aí, primeiro ponto, a atitude historiadora não é formar historiador. Formar historiador é uma coisa, desenvolver a atitude historiadora é outra. Ninguém tá falando aqui que no ensino médio tem que formar uma legião de jovens historiadores. O que que é a atitude historiadora, né? Como que isso aí acontece? O termo atitude historiadora no currículo paulista refere-se ao movimento que professores e estudantes devem realizar para posicionarem, para se posicionarem como sujeitos frente ao processo de ensino-aprendizagem, fazendo uso da comparação, contextualização e interpretação das fontes, refletindo historicamente sobre a sociedade na qual vivem, analisando e propondo soluções. Também assume-se a atitude historiadora quando se parte do cotidiano do estudante para o passado, como desdobramento da consciência histórica. Essa consciência seria inerente ao ser humano e resultado de suas interações com o tempo. Portanto, o contato de todos com a história, história com H maiúscula, se daria antes mesmo do conhecimento sobre os fatos históricos, como decorrência de um processo de existência e sobrevivência humana. Então, vamos lá. Como que a atitude historiadora acontece? Primeira coisa, todos nós, como já apontuei, somos sujeitos da história, pertencemos a um contexto. Antes mesmo de termos contato com a história, nós já somos sujeitos dela. O desenvolvimento dessa consciência, o desenvolvimento dessa identidade histórica faz parte do movimento de atitude historiadora. A atitude historiadora é esse movimento em que o estudante com o auxílio do professor, não dá para deixar o estudante sozinho nisso, porque ele não tem maturidade cognitiva para isso, o professor auxilia o estudante a se posicionar como sujeito, e aí o currículo coloca como sujeito do processo de ensino-aprendizagem, assim como o Paulo Freire já falava para a gente há muito tempo, mas eu vou além. Não é só sujeito do processo de ensino-aprendizagem, é sujeito da história, da sua própria história, porque se eu não conseguir narrar a minha história, outras pessoas vão narrar, e se outras pessoas narrarem a minha história por mim, a gente pode ter certeza que eu não vou ser sujeito, vou ser coadjuvante, porque a gente sabe que a história foi contada desse jeito, a gente, é aquilo que eu falei, a história tradicional, principalmente para quem faz parte de grupos que foram marginalizados e grupos que foram silenciados, a gente sabe que essa história contada por outras pessoas silenciou os outros, e a atitude historiadora, em consequência, o desenvolvimento da consciência histórica, vem justamente para dar condições de todos sermos sujeitos de nossa própria história. E aí, para finalizar, eu trouxe os tópicos da atitude historiadora. Então, a gente tem cinco momentos para o desenvolvimento dessa atitude. Necessariamente nessa ordem? Não necessariamente, mas as cinco etapas acontecem. Então, nós temos ali dentro da atitude historiadora o movimento de identificar. Como que eu identifico com o meu estudante? Levantando os conhecimentos prévios, acerca dos conceitos que serão utilizados ao longo da narrativa dos fatos históricos, considerando as habilidades e objetos de conhecimento. Então, vamos lá. Parou aqui. Vou dar uma aula sobre Revolução Francesa. Vou dar uma aula sobre Revolução Francesa no ensino médio. Lembrando que o ensino médio pressupõe o aprofundamento dos conhecimentos. Aí eu pergunto para vocês, eu consigo dar aula de Revolução Francesa no ensino médio. Se o meu estudante não tem a mínima noção do conceito de burguesia dentro do contexto da Revolução Francesa, percebam que não é o conceito de burguesia no ano de 2023. É a burguesia da Revolução Francesa. Então, quando eu falo de identificar, eu estou falando de fazer um levantamento de conhecimentos desse estudante. Porque a gente não pode também olhar para o passado e isso é muito difícil, tá? Olhar para o passado com o contexto do presente. Isso aí eu acho que é o movimento mais complicado que a gente tem dentro da atitude historiadora, que a gente vai chegar nisso aí já já. E aí, beleza, identifiquei, né? Fiz o levantamento ali dos conceitos. Depois eu vou comparar. Comparar o quê? Comparar diferentes fatos históricos concomitantes ou narrá-los considerando seus diferentes aspectos. Então, como assim? Como assim? Estou falando que eu falei no começo da afirmação sobre uma aula que trata ali de políticas migratórias. Eu estou falando de política migratória, por exemplo, pós-abolição, quando a gente tem aí um incentivo a trazer para cá europeus para trabalharem nas fábricas, como se não houvesse mão de obra no Brasil. Eu estou falando de olhar para essa política migratória nesse período e olhar para a política migratória agora. Como que é a política migratória de agora e como que ela se relaciona com essa política do passado? Como que uma coisa refletiu na outra? E para tudo isso eu preciso contextualizar, que é localizar o fato histórico no contexto de sua produção. E aí, antes de explicar isso, eu já vou passar para o interpretar, porque uma coisa está direto completamente ligada à outra. Interpretar é solicitar que os estudantes se posicionem em frente ao conteúdo. E aí, vamos lá. E aí, a gente tem dois problemas aqui nesses dois. A gente está falando de se posicionar, só que tem uma questão. Quando a gente fala de ciência, porque a história com H maiúsculo ela é uma ciência, não interessa para mim o que você acha ou o que você deixa de achar. dentro da ciência não tem espaço para achismo. Dentro da ciência na verdade só tem espaço para análise fundamentada em fontes históricas. Então, é importante esse primeiro ponto. Ah, eu acho que no Brasil a gente vive na América do Norte. Problema seu se você acha isso. A gente está falando de análise de fontes, a gente está falando de ciência, de uso de metodologias. Eu posso achar que sorvete de chocolate é melhor do que sorvete de morango. Aí você pode achar à vontade. Agora, achar sobre um fato histórico eu acho um pouco mais complicado. Só que aí tem uma questão. A gente vai se posicionar frente a um conteúdo olhando para o contexto pelo qual ele foi produzido ao mesmo tempo que eu também não posso pensar no sentido assim. Por exemplo, a gente teve no Brasil em determinados momentos um incentivo a uma política de branqueamento. Então, eu não posso, por exemplo, pensar o seguinte, olha, hoje em 2023 a gente sabe que essa política de branqueamento foi um absurdo e isso gerou determinadas desigualdades e o racismo estrutural se fortalece muito nesse movimento e tal, porque a gente tem já uma visão de 2023 acerca desse tempo. E aí eu não posso olhar para o fato histórico no contexto da sua produção olhando com o contexto que eu tenho hoje, mas ao mesmo tempo eu também não posso banalizar o que aconteceu. Como assim? Então, houve uma política de branqueamento no Brasil e falar assim, olha, não, mas assim, na época tudo bem, na época podia ter, porque na época era certo, não, não tem esse negócio de certo. Aconteceu naquele momento devido a determinado contexto, o que não significa que era certo. E aí quando eu falo de não olhar para o passado com os olhos do, com o julgamento do posicionamento que nós temos no presente, eu estou falando que eu tenho que me posicionar com relação ao fato histórico no contexto da sua produção, mas ao mesmo tempo também não banalizar as coisas que aconteceram. E isso é o movimento mais complicado da atitude historiadora, porque nós temos olhos viciados, as paixões do presente podem influenciar o olhar para o passado. E aí existem diversas metodologias, diversos movimentos dentro das ciências humanas, não precisa nem ser só na história, mas existem várias metodologias dentro das ciências humanas que versam sobre isso. Como eu também sou professor de sociologia, eu sempre gosto de lembrar nesse momento do método sociológico. Daí eu volto a falar do Emílio Durkheim, quando ele fala dos fatos sociais, quando ele fala da observação desses fatos, de tratá-los como coisas, de olhar com um olhar distanciado dos fatos do passado, por exemplo. E a gente pode até cair numa discussão sobre a história tem condições de analisar o presente? Eu, o Danilo, o historiador, acho que não, mas tem gente que acha que sim. Eu acho que estudar o presente se chama jornalismo, mas tem gente que acha que a história também pode estudar o presente, não tem problema. Cada um segue uma linha historiográfica, mas existe essa questão dentro da atitude historiadora. E, por fim, tem a etapa do analisar, que é a proposição de atividades mais ou menos complexas, que demandem do estudante a compreensão do fato histórico como um todo. Então, percebam que a atitude historiadora, ela vem ao auxílio do estudante no desenvolvimento da sua consciência histórica. Eu não consigo desenvolver a minha identidade histórica, a minha consciência histórica, se eu não consigo fazer os passos da atitude historiadora. Eu não consigo me localizar dentro do tempo, espaço, do contexto socioeconômico e cultural que eu estou inserido, se eu não conseguir fazer aí os passos da atitude historiadora. Então, para a gente terminar essa primeira informação, nas próximas, a gente vai trazer todo esse olhar do desenvolvimento da consciência histórica com o auxílio da atitude historiadora dentro do currículo e dentro do material digital. Então, essa primeira formação era para a gente conceitualizar esse ponto fundamental da história no ensino médio. Sem o desenvolvimento de uma consciência histórica, sinto muito, não está rolando essa aula de história, está rolando uma contação de história no ensino médio. E aí, não é o caso, a gente precisa estar atento a esse movimento aí de construção de consciência. Tá bom? Então, na próxima formação, a gente volta aí para conversar um pouco sobre o currículo, o currículo no ensino médio e aí como que essas coisas acontecem na prática dentro da sala de aula, a gente vai trazendo algumas discussões sobre. E é isso, obrigado aí, atenção de todo mundo e até a próxima formação. Tchau. 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 Tchau.